Então pessoal, o desafio é tomar vinagre, açúcar e azeite e não sei quantos likes lá que tem que ganhar, tá? Então, tá aqui ó, o azeite Não precisa ser uma marca Não, é só pra fazer aqui, tá? E... Deixa eu ver aqui, então, ó Deixa eu ver aqui, agora sim, ó Pra você, deixa eu ver aqui Aqui, ó Gente, eu vou fazer uma loucura Chega meu filho Ó, vai Agora o açúcar, o azeite O gel tem Valeu Que noxa São umas colheres cheias de açúcar Duas, não pediram, cuidado Tá, tá me botando Misture tudo Mais um porichante Tá muito tempo Pra gente Vai, né, te turbope, o azeite Vai, né, te turbope, o azeite Mas de bebê. Mano, tu estás chate Deixa que cheia Pontos É, te televante Grande guidelines Exまで É, eu vou também Vou Toda узuno D Não, eu vou tomar também Toma É ruim, gente Depois eu... Tchau